Boa tarde a todas e a todos. Eu queria pedir muita atenção às senhoras e senhores aqui presentes. Meu nome é Eduardo, mas nesse momento, queria pedir muita atenção porque não sou eu que estou falando. Essa camisa aqui, eu venho falar aqui em nome do sangue derramado dos diversos companheiros país afora que não acessam as políticas públicas de forma digna, conforme preconizado na lei, no Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Então, é em nome dessas pessoas invisíveis, essas pessoas que são vistas como craqueiro, como noiado, como puta, como ladrão, sabe? E que nem sequer usam droga, como a gente viu um companheiro falar aqui, pelo João, pela Maria, pelo Antônio, que tem uma história digna, que esse país é responsável, ele parar na rua, pela corrupção e a ausência de políticas públicas que falem com que essas pessoas estão ali na rua. Então, por isso, eu quero a atenção dos senhores e senhoras aqui presentes. Então, eu queria começar dizendo um pouco sobre esse movimento. O que é um movimento social? É um grupo de pessoas que se reúne com o objetivo e o intuito de alcançar um objetivo em comum. E essa população surge como movimento justamente por uma chacina, violação de direitos. E elas foram procurar segurança, que a polícia fosse ali dar proteção para elas. Mas aí elas descobriram que a rua não era só uma questão de segurança pública. Era também uma questão de saúde, de cultura, de esporte e de lazer. Agora há pouco a gente estava conversando ali, né, com as doutoras, e eu até fiz uma pergunta. E eu queria fazer essa pergunta para os meus companheiros em situação de rua, que às vezes são abordados pela polícia cinco vezes ao andar menos de um quilômetro. Cinco vezes, menos de andar um quilômetro. Eu queria perguntar se algum de vocês alguma vez já foi abordado por um dentista? Mão na parede aí que eu quero arrumar seu dente. Alguma professora já chegou com um caderno para você e um lápis e uma caneta e falou, mão na cabeça, vou te levar agora para a escola. Alguém já falou? Então, é isso que nós estamos querendo, sabe, doutora? Nós estamos querendo política pública para hoje, não é para amanhã, não. Nós queremos sair daqui com encaminhamentos, queremos sair daqui com encaminhamentos, porque a rua tem pressa. Enquanto eu estou aqui falando, muitos companheiros estão lá. Então, nós estamos querendo sair daqui, né, nós estamos querendo sair daqui com respostas, com atitudes, porque a rua tem muita pressa, né. Nós estamos aqui discutindo a questão do consultório na rua, falando sobre saúde, sabe. Mas a gente precisa de recurso orçamentário previsto e garantido em lei para que a gente possa, sabe, pactuar e efetivar as políticas públicas. Esse mesmo consultório de rua que o Marcelo Pedra acabou de apresentar aqui, desde 2014, não modula nenhum consultório de rua para consultório na rua. Não modula. Vocês sabem o que isso significa lá na prática e na ponta daquele companheiro do dia a dia, que às vezes porque não tem um banheiro para tomar banho, de responsabilidade da assistência social, não vai acessar o CAIS porque ele está com mal cheiroso, sabe. Aquele ou outro companheiro que às vezes não tem o acesso, sabe, ali a própria Ceglararia de Segurança Pública, porque ela não é responsável por dar baculejo, ela é responsável por fazer a identidade, o registro pessoal, mas ela não faz, ele não acessa a política de saúde, sabe. Aquele companheiro que dorme na rua, no papelão, que não tem condição de dormir num colchão, mas essa toda lascada, a costa doída, sabe. Ele precisa de um educador físico para fazer uma massagem, alongamento. A população de rua não tem esse acesso. O que adianta ter a praça cheia de aparelho, cheia de aparelho, se a população de rua não sabe usar e não tem um educador público. Então, a gente precisa que as pessoas vão lá dar bacu na população de rua, sabe. Mas não é a polícia, não. Sabe, é a educação, é a saúde, é a cultura, é o Ministério Público, sabe, doutora, que tem que sair de trás da cadeira, sim, pegar um desses carros e ir lá, sabe. Fazer uma proposta de, não, aqui agora nós vamos, trabalho de segunda a sexta, uma vez por semana nós vamos ter uma comissão e vamos, cada setor da cidade. Nós queremos ouvir a demanda de onde ela está, de onde ela surge, sabe. Eu queria parabenizar a iniciativa dessa casa, né, e todos aqui presentes, a minha história aqui seria longa, né, mas eu sei, respeitando, que tem muitas outras falas a contribuir. Esse é o recado, não do Eduardo, não do movimento, mas de toda a população em situação de rua, né, do João, da Maria, que é invisibilizado pelo preconceito e pelo estigma social que nós vivemos aqui. Então, para encerrar minha fala, eu queria deixar como encaminhamento, sabe, que esse Ministério Público Federal pudesse fazer um grupo de trabalho misto, misto, misto de população em situação de rua, misto com população em situação de rua, e gestores, né, que se encontrem duas vezes, no mínimo duas vezes, ou de dois em dois meses, né, no mínimo. Então, boa tarde a todos e todas aí, uma salva de fórmula para a rua aí. É nóis. Obrigada. 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 Obrigado.